Me dá do original Eu mesmo tá A mina tava na sua totalmente apaixonada Pirada em você, você pirado na cachaça Ela é diferente dos outros casais Essa mina é foda pra apresentar pros pais Prefere um almoço de domingo em família Não te satisfaz encher a cara com bebida Nem te satisfaz pegar um monte de cara Essa mina é foda, essa mina é embaçada Não pelo corpo tá, não pela beleza Quando tem um respeito isso não se põe na mesa Ela é diferente e agora cê entendeu Agora você sabe porque você a perdeu Vai sofrer, vai chorar, ela não quer saber Vai pagar mec pras outras pra depois você comer Cê vai chorar, cê vai sofrer Vai pagar mec pras outras pra depois você comer